Uma chave preciosa para vivermos em união está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim, não façam nada por rivalidade, nem por presunção, mas, com humildade, considerem os outros, superiores a vocês. Meu amigo, minha amiga, a humildade, é essencial para a harmonia com o nosso semelhante. Em qualquer ocasião que seja, dentro de qualquer instituição, e da sociedade, quando consideramos nosso próximo, maior do que nós mesmos, estamos preservando a paz, e afastando a altivez. Todos como cidadãos, ou grupo congregado juntos, estaremos assim, em harmonia com a vontade de Deus. E o resultado com certeza, é frutos saudáveis. Onde há, humildade, não existe egoísmo, ou competição. Jesus é o maior exemplo a ser seguido. O propósito da vida é, servir uns, aos outros. Cristo como rei, se fez servo, e doou sua própria vida, em nosso favor. Como diz Mateus capítulo 20, versículo 26 ao 28. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. O filho do homem não veio para ser servido. Mas para servir, e dar sua vida em resgate, por muitos. Você quer ser feliz. Tenha Jesus como sua principal influência. Seja alguém que se preocupa mais com o servir, do que com o status, posições, ou competições. E não se compare a ninguém. Pois você é único e especial, para Deus. Se você gostou dessa reflexão, dê o seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe ricamente sua vida. Fique em paz.